E agora vamos falar da nova Ford Ranger, recém-lançada e já liderando o mercado. Olha só! A Ford Ranger foi a picape média que mais cresceu no segmento em agosto. As cerca de 2 mil unidades vendidas no mês representam um avanço de 16,5% comparado a julho, enquanto a categoria como um todo caiu quase 5%. Com isso, o modelo ganhou 3,3 pontos percentuais e aumentou sua participação para quase 18,5% a maior desde setembro de 2018. O lançamento da linha 2020 com novos recursos e equipamentos foi um dos fatores que impulsionaram as vendas da Ranger. Além de novo design e suspensão, a picape passou a oferecer itens como assistente autônomo de frenagem com detector de pedestre, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito e faróis baixos de shannon com luzes diurnas de LED sem aumento de preço. O crescimento nas vendas foi acompanhado de uma evolução do mix. As versões mais equipadas da Ranger, XLT e Limited aumentaram de cerca de 16% para quase 20% a sua participação entre os modelos topo de linha. Nas versões intermediárias, onde já era líder, a Ranger também reforçou sua dianteira com os modelos XLS, crescendo de 28,5% para cerca de 30%. A Ford Ranger foi reconhecida com o prêmio de melhor picape da revista A Granja, uma das publicações mais tradicionais do agronegócio e destaca anualmente os produtos preferidos pelos leitores em 30 categorias em votação espontânea. Para a Ford, este prêmio confirma a evolução e o grande prestígio que a Ranger tem entre os consumidores do agronegócio que usam a picape no dia a dia e conhecem as suas características de robustez, desempenho, confiabilidade e segurança. Vogue para a Ford Ranger. Vogue para a Ford Ranger.